O Senhor confirma a vitória e a bênção. O Senhor me mostra uma pedra preciosa vindo dessas águas aqui. Olha, deixa Deus trabalhar. O Senhor está agindo com a dor de providência. Vai passando, vai passando. Orienta na bachada na neia. Aleluia. Quem pode exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Julião da Lamaia. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua perda de amor e de gratidão. Vai passando, vai lá atrás. Vai lá atrás. Em nome de Jesus Cristo. Pega a sua perda. Eu estou sentindo de descer mãe em você. Divinaz. Orienta, alabai. É você aí. O Senhor está mandando te entregar essa coluna aqui que eu levantei hoje aqui no altar. Orienta, alabai. Eu não sei qual é o propósito do Senhor. Mas o Senhor manda te entregar. Amém? Grandes bênçãos estão chegando no teu mar. Amém? Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Vocês te abençoam grandemente e poderosamente. Amanhã é o propósito do pão. Jesus é o pão da vida. Não falte amanhã. Venha participar conosco. Venha somar conosco. Porque Deus vai fazer grandes coisas aqui. Você vai levar o pão para o seu lar. Em nome de Jesus o pão consagrado. E Deus vai fazer grandes sinais e maravilhosos. Amém? Amanhã é dia da pastora. Juntamente com o diáconato. Estou aqui conosco fazendo a ministração. Amém? Glória a Deus. Nessa noite quem vai reconciliar com o Senhor? Amém? Tem alguém que quer reconciliar? Estava longe dos caminhos e hoje quer reconciliar com Deus? Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão vai reconciliar hoje. Pode exaltar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Está aí mesmo. O irmão do bem. Em nome de Jesus. Levanta sua mão direita. Eu peço a igreja silêncio. Eu peço a igreja silêncio. Toda igreja. Vim. Glória a Deus. Levanta sua mão direita, meu irmão. Em nome de Jesus. Não sou o irmão que vai reconciliar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o irmão repita-se comigo. Em nome de Jesus. Eu vou falar. Eu vou falar e o irmão vai repetir. Amém? Amém. Fala Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Nesta noite. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero. Eu quero. Reconciliar. Reconciliar. Com o Senhor. Com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova. Renova. A minha aliança contigo. A minha aliança contigo. Uma aliança que foi quebrada. Uma aliança que foi quebrada. E hoje ao Pai. Hoje ao Pai. Pelo Teu poder. Pelo Teu poder. Eu creio. Eu creio. Que esta aliança. Que esta aliança. Está sendo restaurada. Está sendo restaurada. Ordena Senhor. Ordena Senhor. O Teu anjo. O Teu anjo. Que reescreva. Que reescreva. O meu nome. O meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Para nunca mais ser riscado. Para nunca mais ser riscado. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Amém. Amém. Meu Deus. O meu nome. É bom exaltar. Pode exaltar. É bom 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 exaltar. Amém. Hoje o Senhor está recebendo o Teu anjo hoje. Lá no livro da vida. Amém. Os obreiros fazem o pagão. E cumprimentam o irmão. Em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando. Amém. Igreja. Nós vamos ficar por aqui. O nosso horário é fim do ano. Amém. Glória a Deus. Na próxima quinta-feira. Não peca. Nós vamos elevar o nosso pensamento. O Senhor. Quem está levando o tapete? Teu brilho. Glória a Deus. Amém. Na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira. Nós vamos trazer aqui. Sem tapetes. Amém. Você pode trazer o convidado. Para levar o tapete também. Em nome de Jesus. A cormuna. Todos estão levando. Não quebre o propósito. Fica firme. Amanhã. Às vinte horas. É o culto da libertação. Em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir que a Deus obreiro. Eu vou ungir as mãos dos obreiros. Que eles vão ficar nas portas. Aí. E vão ungir. À medida que você vai sair. Ele vai ungir isso com a cabeça. No homem da família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra-se. O Senhor te levantou. Para receber essa bênção. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Pai. Em nome de Jesus. Pega o homem aqui. O obreiro lá. O outro cara. Em nome de Jesus Cristo. Cada um numa porta. Pau. Para fugir. Antes de cada um. Antes de sair. Todo mundo. Pai. Abençoe a cada um. Oriando. Abençoe. Canta. Abençoe. Cada um em paz para o celular. A Deus. Que o Senhor. Seja convidando uma bênção extraordinária. Trabalhe. O Senhor. Com grande poder. Com grande unção. E com grande graça. Oriando. Abençoe. Oriando. O Senhor está me dando mais uma revelação. Só um minuto. Faça silêncio. Presta atenção. Oriando. Abençoe. O Senhor me mostra aqui. Quatro pessoas em nosso meio. A qual Deus envia um anjo agora. O Senhor me mostra um anjo descendo nessa direção. Chegando aqui. Jire. Abençoe. Abençoe. Para quatro pessoas aqui. O Senhor me mostra uma resposta imediata. O Senhor é o Deus. O teu Deus. Manda-te falar. Oriando. Abençoe. 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 O Senhor confia uma vitória na sua vida. Lentes bênçãos. Você vai alcançar. São quatro pessoas que Deus está me revelando aqui. Você aqui, irmã. Oriando. O abastro. Oriando. Vem aqui que eu vou olhar com você. O final do culto. Oriando. O abastro. Essa irmã é atrás. Com a bolsa de alça branca. aí ó, a unidade traz, isso, você isso, orianda, alabaia venha, venha porque Deus está confirmando, você aí meu irmão no corredor, você venha, orianda, alabaixada abadai, ri alabaás, irianda e candarácia a irmã que é o peito do irmão encarnou, você minha irmã venha que Deus está confirmando a bênção, receba a bênção igreja, que a graça do meu Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus a rica comunhão em Jesus com as salvações do Espírito Santo seja com todos nós, lide em paz e nos acompanhe pelo século do século até o último, suspirando a sua vida diga bem, amém, amém após o Senhor Jesus, Deus te abençoe e até amanhã se Deus quiser com o Senhor Jesus Cristo, 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 Eu tenho que falar a bênção, Senhor Jesus, segura a sua bênção. Segura que Deus está dando a minha mão. Legenda por Sônia Ruberti